Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje, então, é a última aula de história, certo? Na semana passada, a gente falou sobre as formas de resistência negra, como que os negros foram se estruturando em sociedade para poder diminuir a forma de escravidão, para diminuir os castigos, para diminuir as enormes horas de trabalho que eles trabalhavam, que era, de fato, muitas horas e castigos constantes. Então, eles vão fugir, eles boicotavam, quebravam peças, eles fingiam doenças, eles criavam quilombos quando fugiam, além do que estavam constantemente praticando suas práticas naturais, religiosas, culturais lá da África. Eles criavam um laço de ligação, lembra? Casando-se com pessoas para poder formar famílias. Então, tudo isso a gente já falou na semana passada. Hoje, na verdade, é o capítulo 16, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês. O capítulo 16, ele vai falar sobre a febre do ouro. Febre do ouro. Vocês podem tirar foto, print, sei lá, se vocês quiserem, tá? Fotos não sei se vai dar para ver bem, porque está pequenininho, mas... Quando eles finalmente vão encontrar ouro, várias coisas vão mudar, tá? A estrutura da sociedade vai mudar. E aí, por isso, eles vão precisar agir de um modo diferente sobre como que eles lidam com a sociedade, com o próprio... Com a sociedade, como que eles lidam com eles mesmos, tá? Lembra que antes, a gente falou, as diversas formas de cuidado do Brasil, elas foram modificadas. No início, era apenas para a extração do pau-brasil. Depois, eles começaram a criar lá as capitaneias hereditárias, plantando a cana-de-açúcar. Nem todos os lugares vai dar certo a cana-de-açúcar, mas o que vai dar, certo? O Nordeste, né? O Nordeste, ele vai ter uma boa plantação de cana-de-açúcar, por isso, eles vão produzir bem a cana-de-açúcar, o que vai ser possível para eles poderem formar a sua cidade, basicamente, ali. As cidades maiores, elas eram próximas à cana-de-açúcar, porque era onde mais se tinha trabalho, tá? Como, e aí, Salvador vai ser a capital do império, né? Do país. Tudo isso vai começar a ser modificado com a descoberta do ouro. O estilo de vida vai mudar, o sentido de vida vai mudar, as pessoas vão mudar, né, de uma região para outra. Quando eles finalmente descobrem ouro, eles vão migrar, né, para a região próxima ao ouro, a maioria da população. Aí você tem, né, várias expedições bandeirantes em busca de ouro, que a gente já falou sobre isso no capítulo 15, né, sobre os bandeirantes, e aí eles vão procurando ouro, procurando ouro, uma hora eles vão achar, né, porque tinha ouro, só que eles não conheciam o território todo ainda. E aí nós temos, né, diversas expedições em busca do ouro, 1670, né, eles vão lá para o interior, e eles finalmente encontram o ouro lá. E principalmente ali perto de Minas Gerais, né, ouro preto ali. E, mano, gente, eu amo ouro preto. Eu acho que é uma das melhores cidades do Brasil. Ela é linda, ela tem muita coisa da história. Eu já entrei em mina de ouro, porque tem, né, a cidade foi construída em cima de uma mina de ouro. É realmente muito, muito legal. Se você um dia tiver a oportunidade de conhecer um lugar no Brasil, vai para o preto. Talvez porque Minas Gerais tem muita coisa, né, mas acho lindo a cidade. E aí, lá, o que eles fazem? Eles descobrem, né, o ouro, eles não contam para ninguém, não. Eles falam assim, se a gente contar para alguém, com certeza já ia perder a autonomia, e os portugueses vão mandar a gente para cá, a gente não quer isso. Então eles começavam a extrair. Só que dá para guardar segredo, que você achou ouro? Não dá para guardar por muito tempo, né? Então, em 1695, os bandeirantes acabam contando para os portugueses, né? Contam para os portugueses que eles encontraram ouro, porque eles esperavam que eles iriam receber, que eles iriam receber uma recompensa, por estar contando, por ter sido... Nossa, então, a gente achou ouro agora, sabe? Eu vou te dar aqui, então, se você puder me dar uma recompensa, né, por estar contando para você antes de ter feito qualquer coisa. Mentira, ele já está extraindo ouro há um tempão, mas eles contaram para o português, porque eles viram que uma hora ia falar azar de vez, né? E eles ficaram meio que... Se a gente não contar, alguém vai contar, a gente ainda vai sair como... Como pessoas que não fizeram nada bem para a coroa, né, portuguesa. Então, eles vão lá e contam que eles encontraram ouro. E aí, por causa disso, as cidades vão se reestruturar em volta do ouro, tá? Os povoados vão surgir povoados ali em Minas Gerais e começa uma corrida do ouro. As pessoas acham que vão enriquecer rápido quando chegarem lá e conseguirem encontrar ouro, tá? Então, vem um enorme contingente de imigrantes para cá. Então, vem muitos imigrantes, principalmente portugueses, esperando o crescimento e enriquecimento rápido, tá? Existe um aumento desordenado da população nas regiões de Minas Gerais, né? E lá eram várias regiões, mas sendo Ouro Preto e Mariana as principais cidades, tá? Mineradoras. Eu já fui nas duas cidades. E aí, né, tem toda uma... Começa um período de crise populacional. Por quê? A cidade cresceu rápido, desordenadamente. Não tinha bem uma estrutura. O que vai servir de alimento? Todo mundo... Ou roupa, ou outras coisas. Eles... Todo mundo queria ouro. Ouro era o que dava dinheiro. Para que eu vou criar gado, sendo que eu posso pegar ouro e vai dar muito mais dinheiro, entendeu? Então, aí eles começam o período em que a população está toda voltada ali para o ouro. Isso vai gerar várias crises. Não tem moradia para todo mundo. É muita gente morando para lá. Não tem terra para todo mundo. Então, eles vão dividir ali o direito das terras, né? Quem tem direito à terra? Quem tem mais, ganha mais. Se a pessoa... Por exemplo, a Amanda... Digamos que ela tem 500 escravos, tá, Amanda? E a Radassa, ela tem 100. Então, a Amanda vai ganhar muito mais terras do que a Radassa, porque a Amanda tem mais escravos do que a Radassa. Então, ela tem mais condições. Lembra que escravidão era o status? Era também uma forma de saber quem era mais rico, por exemplo. Se a Amanda tem 500 escravos, ela é muito rica. Ela tem muito dinheiro para cuidar ali de toda a parte do ouro. A Radassa também ia ter uma parte ali de terra. Então, as terras mais férteis iam ficar primeiro para a Amanda, depois para a Radassa. Aí, no caso, o Tiago... O Tiago só tem dois escravos. Então, ele ia ficar com menos terras, né? Bem menos. Ah, Esther, não tem escravo nenhum. Esther, você é contra a escravidão. Você não tem escravo, você não tem dinheiro também. Na verdade, não é que você é contra a escravidão, é que você não tem dinheiro. Aí, acontece... Que você só ia poder ficar com terras abandonadas ou que eles já tivessem pesquisado ali e descobriu que não tem ouro. Tá? Caso contrário. Então, como eu falei, quem tem mais, ganha mais. Tá bom? Então, a corrida em busca de ouro, a imigração portuguesa, aumento populacional gerou várias crises, porque não tinham planejamento, né? Aí, na página 45, vocês vão ver a questão da guerra dos emboabas. Eu quero que vocês pensem assim. O Elias... Deixa eu ver aqui mais a sala. O Rafael, vocês são paulistas que descobriram ali o ouro, tá? Vocês são os bandeirantes que descobriram o ouro. Já escavaram ali durante algum tempo, etc. Agora, a Radassa e a Amanda, elas não são paulistas. Elas são, sei lá, pessoas do engenho lá do Nordeste, né? Que deu certo. Por isso que elas são tão ricas. E aí, elas vieram, trouxeram os escravos dela para poder trabalhar nas minas, tá? Elas são senhoras de engenho. E aí, chega aqui, os paulistas vão falar assim, Oxe, por que esse povo está chegando aqui? Foi a gente que descobriu o ouro, a terra é nossa. O Elias e o Rafael vai falar isso. Aí, o que acontece é que vai surgir uma guerra. Por quê? Os paulistas chamavam essas pessoas que não eram paulistas, tá? Ou que não estavam ali já envolvidos desde o início, de emboabas. Era um modo meio pejorativo para falar dessa gentinha que chegou agora e nem sabe o que é, entendeu? Vai meio que surgir uma batalha para ver de quem é o direito à terra. Se é das pessoas ricas ou se são desse grupo, né? Lembra que os paulistas, eles não eram uma nação, uma capitania muito rica. Lembra? A cana de açúcar não deu certo. E por isso, até que eles viviam caçando ouro e indígena para escravizar. A população lá não era muito rica, né? Era meio que pobre. Então, eles já não tinham muito dinheiro mesmo para poder extrair o ouro. Então, eles vão começar a criar uma guerra, a guerra dos emboabas. Então, é uma guerra contra os imigrantes ou pessoas que vão chegar apenas para extrair o ouro, que não eram paulistas ou não eram bandeirantes. Tudo bem? Quem perdeu? Os paulistas. Até porque eles tinham menos armamento, menos dinheiro para poder guerrear, né? Eles acabam sendo expulsos na terra que eles mesmo encontraram, tá? Então, eles não vão poder... E aí, vai ser mais fácil para quem é considerado emboaba, né? Poder pegar ali a sua terra, dominar ali o seu território. Depois, né? De toda essa briga, de toda essa má administração do território, onde chegava todo dia mais e mais gente esperando que fosse enriquecer rápido e, no final, não era exatamente o que acontecia, né? O governo português, ele decidiu criar algumas linhas de administração, tá? Porque ele falou assim, não dá para esse crescimento desordenado. Então, ele vai abastecer, está também na página 45, vai trazer ali, estabelecer, né? Um regimento de superintendentes, guardas-mores e oficiais para as Minas Gerais, ou seja, para a Minas de Ouro. Eles vão administrar quem entra e quem sai da cidade, quem se pode ou não entrar, qual o número de imigrantes, quem está com qual terra e a quantidade de ouro que tem que ser pago para Portugal, porque a terra era de Portugal, então eles achavam o direito de mandar o ouro para eles. Então, eram todos esses... Eles vão meio que dividir ali numa câmara, né? Em que eles vão cuidar de toda essa parte da administração do ouro, controlando, então, o acesso ao ouro, ao acesso dos imigrantes e a quantidade de escravos, tá? Tanto que podiam chegar ali na região para extração, quanto também que a pessoa meio que tinha. Lembra que eu falei? Quem tem mais, ganha mais. Porque uma coisa que aconteceu também é que nesse período, por causa que todo mundo levou os escravos para minerar, as capitanias, os engenhos ficaram abandonados, né? Pararam de fabricar cano de açúcar porque eles levaram todos os... Todos os escravos lá para a região das minas. Então, para diminuir esse tipo de deslocamento geral de uma região para outra, eles vão tentar controlar isso também. Uma forma disso acontecer também foi para evitar o contrabando, porque eles tinham muito medo de serem roubados, né? Das pessoas da Radar, por exemplo, catar ouro todo para ela e não contar que... Nossa, esse ano não deu ouro. Não achei ouro nenhum. E aí, no final, ela guardou, foi tudo no bolso. Aí, para evitar isso, eles criaram, né? Esses superintendentes que iriam administrar ali essa parte, tá? A sociedade do ouro, né? Ela era... Sono, não. É... Peraí, deixa eu ver. A coroa portuguesa é aonde os portugueses chegaram? Não. É o Portugal mesmo. É o rei de Portugal. Que mora em Portugal. A nobreza portuguesa. Eles que mandam em todo o território que era português. Então, né? Continuando. Com o sonho, né? É o sonho mesmo. Com o sonho de enriquecer rápido, as pessoas vão, né? Esperar ali ganhar mais e mais riquezas, quando eles vão extrair o ouro, tá? Quem ganha... Quem tem mais, ganha mais, como eu falei. Quem não tem nada? O que acontece? Essas pessoas são conhecidas como os desclassificados do ouro. Tá na página 47. Os desclassificados do ouro eram as pessoas que não tinham escravos e ficavam ali com aquelas terras que eram meio que abandonadas ou que já tinham pesquisado e não acharam ouro. Então, era muito difícil ascender socialmente, né? Melhorar a qualidade de vida, o estilo de vida da pessoa, já que só ganhava terras com ouro, pessoas que já tinham dinheiro, né? Como eu falei, acho que... Quem que era? O Elias, né? Que eu acho que eu falei, que não tinha nenhum escravo. Então, o que ele ia fazer? Ele ia precisar... Ele ia ficar... Ele ia precisar ficar com... A Esther? Ela ia precisar, então, ficar ali com esse ouro. Se a busca dela por ouro ali... Era pra poder melhorar a qualidade de vida, né? Melhorar a situação financeira. A maioria desses locais já tinham sido distraídos. E aí, já tiraram, já abandonaram lá, porque já não tinha mais nada mesmo, entendeu? E aí, por isso é que acabava sendo abandonado aquele território. Por que isso é importante, né? Os desclassificados do ouro. Acontecia, às vezes, desse grupo conseguir achar um ouro grande a ponto de melhorar de vida? Acontecia, mas foi bem raro, tá? No geral, eles não conseguiam melhorar muitas chances, não. Os filhos, né? A maioria das pessoas, então, tinham pouca chance de enriquecimento de verdade ali, trabalhando com ouro. As pessoas que tinham as grandes fazendas, tipo a Radácia e a Amanda, né? Que a gente sugeriu agora. Seus filhos costumavam estudar na Europa, tá? Isso fazia com que eles trouxessem muito conhecimento europeu para cá, trazendo o barroco brasileiro, trazendo várias estruturas do conhecimento filosófico, econômico, europeu para cá também, tá? Como as ideias iluministas, né? Gente, uma coisa importante. Façam aí na página 47 de vocês o seu próprio mapa pirâmide social, lembra? No topo da pirâmide, então, tá a elite, né? Que são as pessoas, os grandes fazendeiros, pessoas ricas. O segundo ponto, elite, pessoas ricas. Pessoas que estão ligadas aos grandes engenhos, muitos escravos, né? Pessoas que tinham bastante influência e dinheiro. No segundo lugar, estavam os desclassificados do ouro, tá? Que eram essas pessoas que estavam tentando uma vida melhor, mas só ganhavam terras que já foram meio que abandonadas. E na base da pirâmide, estavam os escravos, que era a maioria da população e não tinha chance nenhuma de sair dali, coitados. Repito. Primeiro lugar, elite. Segundo lugar, desclassificados do ouro. Terceiro lugar, é os escravos na pirâmide social. E ali, né? Na região das minas, né? Você vê o trabalho das minas. Eles eram divididos em três técnicas e formas de extração. Vocês podem grifar isso, tá? Na página 48, 49. A primeira técnica era a exploração do ouro de aluvião. Gente, é aquele ouro que ele estava mais na superfície, perto ali dos cascátlios, né? Na margem dos rios. Como que eles utilizavam, então? Utilizavam a bateia, que era uma espécie de uma peneira para extrair ouro. Então, eles catavam ali essa peneira. Iam sacudir a peneira. Ela tira o que é cascátlio, né? E sobra apenas ouro, tá? E a pessoa ficava ali naquele rio e extraindo tudo que estivesse na superfície. Vocês pensam no inverno, né? Como é que não faz? O que acontecia muitas vezes é que constantemente esses negros, eles pegavam pneumonia por ficarem ali com o pé na água 12, 16 horas seguidas, mesmo no inverno, tá? Então, a maioria deles morriam. Esse é um dos principais, tá? A segunda forma, né? Já acabou, por exemplo, o ouro ali de aluvião, né? Que é aquele ouro mais superficial. Aí nós temos a segunda técnica, que é o ouro de grupiara, tá? Que ele tava mais nas encostas dos morros. Próximo ali, pouca escavação, né? Não precisava de muito. Mas aí já começava ali um processo de escavar e a pessoa já ia extraindo ouro ali por esse meio, tá? E a terceira, que foi a que eu entrei numa mina, né? Essas veios subterrâneos. Basicamente, eles criam como se fossem túneis pra encontrar ouro. Gente, são túneis enormes. Eu levei acho que meia hora pra entrar no túnel inteiro. E ainda assim, tinha uma outra parte que só crianças conseguiam passar. Então, era muito comum crianças de 12 anos, assim, trabalhar nas minas pra poder... Porque eles entravam em buracos ali nas minas que adulto não conseguia passar, né? Então, eles eram pendurados, colocados num buraco, no escuro, um obreu, tá? Pra poder extrair o ouro. A maioria das pessoas também morria porque quando você escava a terra, não tem uma ventilação adequada pra você respirar. Muitos gases que são nocivos à saúde, que estão presos, né? Na terra, vão se libertando. Então, as pessoas respiram, né? Esses gases, poluição, né? Fumaça. Além do que, várias doenças ali surgiram por esse meio, né? De ficar respirando esses produtos químicos. E a mão de obra pra tudo isso era uma mão de obra escrava. Então, eram os escravos que iam fazer, né? Todo esse processo. Gente, se todo mundo tava totalmente focado pro ouro, quem comia? Como que eles comiam? Quem que produzia alguma coisa pra comer? Todo mundo queria só ouro, achava que só isso dava pra comer. Não dá pra comer ouro, né? E aí, a gente vai surgir o papel muito importante dos tropeiros e das negras de tabuleiro, tá? Quem são os tropeiros? Vocês já estudaram sobre eles em geografia esse ano? Recentemente até. Os tropeiros, eles tiveram tanto na região sul quanto na região centro-oeste, tá? E como faltava alimento nessas localidades, os tropeiros eram pessoas que levavam ali, inicialmente, as tropas, né? Os animais, de um ponto pro outro pra pastar, pra poder levar pra uma região de corte, né? E assim, matar e distribuir a carne. Mas nessa época aqui, os tropeiros, eles tinham a principal função de levar alimento pra essas regiões de Minas, tá? Porque se tava todo mundo ali focado pra questão da extração do ouro, alguém tinha que levar comida. E era o que eles faziam, tá? Então, eles levavam o charque, levavam roupa, levavam outros tipos de comida com o objetivo de vender ali. Tá na página 50, tá? Comerciantes que... Então, eles eram, né? Comerciantes que organizavam viagens à região das Minas, levando alimentos e mercadorias diversos, transportados nos animais, principalmente as mulas, para serem vendidos à população local. mercadores vinham de diferentes regiões da colônia. Então, eles iam pegando produtos de diferentes locais do Brasil e levando ali pra essas regiões de Minas em que as pessoas estavam apenas focadas. Mas ainda assim, não era o suficiente. Muita gente passou muita fome. Apesar de ter ouro, não tinha comida o suficiente. Porque você pensa, né? Se era pra comunidade rica, e os pobres faziam o quê? Que não tinham ouro pra pagar por esse alimento. Vários deles até morreram de fome mesmo, porque não tinha como pagar, era muito caro, tá? E aí, você também tem a questão da negra do tabuleiro, tá? Elas eram mulheres negras, elas eram livres, tá? Elas vendiam alimentos também diversos, só que aí, nos povoados. Então, elas iam morar, já que elas eram livres, elas moravam na cidade e elas faziam, né? Alguns produtos pra vender. Comida, às vezes um doce, né? Uma bala baiana, uma plantinha que ela possa ter produzido ali perto. Então, elas iam vendendo numa espécie de um tabuleiro, tá? De madeira, pendurado assim nelas. E aquilo ali, elas iam podendo gerar a sua renda, né? Pra ela e pra sua família. Aí, nós temos a página 51, que é uma página bem importante, né? Com a crescente exploração, né? Da região da mina, dessa atividade mineradora, a colônia vai designar, né? Um ouvidor. É um tipo de juiz que vai cuidar dessas partes do que era de quem, né? Qual que é a parte do império português e qual que é a parte das pessoas que estão extraindo, tá? E eles vão criar algumas estruturas diferentes, como as casas de fundição. O que que são isso, gente? As casas de fundição são uma espécie de uma casa da fazenda, onde eles cuidam de toda a parte financeira. E todo o ouro que chega lá, eles derretem, colocam o símbolo da coroa portuguesa. Eu já fui numa casa de fundição, lá em Ouro Preto mesmo. É aberto pra visitação, pra vocês conhecerem. E aí, lá, eles mostram, né? Eles derretiam o ouro, colocavam o símbolo da coroa, o brasão da coroa portuguesa, e pra mandar pra Portugal, tá? Eram eles que garantiam com que Portugal não estava perdendo dinheiro, não tá aqui diretamente cuidando, né, da mineração. Eles iam arrecadando os impostos que eram cobrados. O principal imposto era o quinto. Gente, o que é o quinto? Tá na página 51 também. O quinto era o imposto de que? Digamos assim, que a Radassa extraiu 100 quilos de ouro naquele ano. Um quinto ficaria, daria para Portugal. Seria 20%, tá? Então, ele... Você tinha que levar todo o ouro que você encontrou, separar 20% daquilo lá na casa de fundição, 20% é de Portugal. E aí, eles iam derreter e iam fazer a mesma coisa com o ouro da Amanda, tá? E assim, sucessivamente. O ouro do Tiago e etc. Tá? Então, todo o ouro que vocês encontrassem um quinto, ou seja, 20% tinha que ser derretido e mandado para Portugal. Tudo isso para que evitasse o contrabando, porque ele queria saber, né, quanto que estava sendo extraído da colônia. Você vai ver que isso não vai durar muito tempo, não, tá? Porque logo dá errado, vai acabar o ouro uma hora. A mineração lá em Minas Gerais vai durar mais ou menos 100 anos, tá? De mineração muito intensa. Saindo toneladas de ouro, tá? E aí, nós temos a questão da revolta da Vila Rica. gente, conforme esses impostos foram crescendo, né, os mineradores, eles não vão agradar, não vão se agradar muito esses grupos, né, de mineração. Eles vão falar, gente, esse pessoal tá apoiando, tá explorando a gente. A gente que minera, a gente gasta todo o nosso dinheiro e eles ainda ficam um quinto do que a gente recebe. Assim, não dá, né? Aí, eles achavam os impostos muito absurdos. Não eram nem que eles queriam liberdade nem nada, não. Eles queriam só que diminuíssem os impostos, tá? Queriam garantir um pouco mais seus direitos ou melhorar os acordos para eles. Aí, eles criam um movimento de revolta contra, né, Portugal. Então, era uma defesa, né, em defesa dos seus interesses, eles vão se levantar. Várias pessoas vão começar uma linha de protestos, né? E aí, o governo fala assim, não, no protesto é não que a gente entre em um acordo. Então, não vou fazer isso com vocês mais, tá? Aceita ali com que esses grupos não vão ser explorados, né? Ele vai diminuir o imposto. Quando, finalmente, o manifesto ali diminui, as pessoas não querem mais brigar, né, já que o governo aceitou, ele vai lá e manda prender todo mundo que liderou o movimento executar ou enviar essas pessoas para fora do país. A pena aplicada para Felipe, do Santos, foi bem rígida, né? Exatamente para que as pessoas não fizessem isso de novo. Vila Rica, atualmente, é ouro preto, tá? E eles... Então, ele foi um dos primeiros movimentos ali de liderança contra o governo de Portugal. Não era um movimento separatista, tá? Não foi esse o objetivo. Eles tinham o objetivo apenas de diminuição de impostos, o que não vai acontecer, porque no final ele vai prender todo mundo que era contra as ideias dele. Gente, teoricamente, nós acabamos o livro, mas eu vou corrigir alguns exercícios, tá? Porque faz tempo que a gente não corrige. Isso vai ajudar vocês. Coloque o nome no chat aí, por favor. Alguém foi com alguma dúvida? A correção vai ajudar vocês também a atividade avaliativa. Uns 10 minutos para isso. Então, eu vou ler rapidinho e vocês vão tirando foto, tá? Página 28. Então, né? Durante a vigência das relações escravistas no Brasil, as pessoas escravizadas utilizavam diferentes estratégias para lutar contra a violência do cativeiro. Cite quais foram as principais formas de resistência adotadas. A resposta, né? As pessoas escravizadas utilizavam diferentes estratégias como fugas, revoltas, negociações, criação de quilombos, manutenção de laços de solidariedade e preservação de aspectos da cultura africana. 2. Explique o que era um mocambo ou quilombo. Os mocambos ou quilombos eram comunidades criadas por pessoas escravizadas para que fugiam do cativeiro, né? O termo mocambo foi utilizado até o século XVII, já quilombo se tornou mais popular a partir do século XVIII. 3. O preconceito e a desigualdade racial marcam a sociedade brasileira. Que ações os movimentos de populações negras no Brasil defendem para reverter essa situação? Entre as medidas defendidas estão implantação de cotas raciais para o acesso ao ensino superior e para a ocupação de cargos públicos e políticos, né? Criminalização de todas as formas de preconceito racial e reconhecimento de comunidades renanescentes de quilombolas. Ações que garantem visivelmente o respeito às práticas culturais afro-brasileiras, ensino de história da África e das populações afro-brasileiras nas escolas. Então, são esses movimentos que geram aqui uma mudança para que a situação melhore um pouco para os negros. Página 34, e 35, né? Só recebi o nome da Radassi e da Amanda no chat. Página 34, Por que as autoridades coloniais decidiram contratar bandeirantes para atacar os quilombos dos palmares no século XVII? A resposta, né? Essa decisão foi motivada pelo fracasso das expedições anteriores, organizadas pelas autoridades coloniais. Esperava-se que os bandeirantes, com grande experiência na exploração do interior da América, tivessem maior possibilidade de acesso quando atacassem o quilombo. Então, eles tinham mais facilidade, né? Graças a essa... Pode mudar? Graças a... Aqui ele já conheceu, né? O interior. Página 35. 2, né? Descreva como se deu o processo de destruição do quilombo dos palmares entre o fim do século XVII e início do século XVIII. Após o fracasso do primeiro ataque nos palmares, os bandeirantes organizaram uma nova expedição e conseguiram, né? Superar a exigência de seus moradores. Não, resistência, desculpa, de seus moradores. Destruindo os principais quilombos entre 1694 e 695. Pouco depois, em 20 de novembro de 95, o principal líder da comunidade zumbi foi localizado e morto. Ainda assim, foram necessários muitos anos para derrotar toda a resistência quilombola da Serra da Barriga. Tropas paulistas permaneceram lutando até 1725. Quase 30 anos lutando contra esses quilombos, né? Destruindo os quilombos remanescentes e impedindo a organização de novos grupos de pessoas escravizadas fugidas. Três, o que eram os quilombos abolicionistas? Tem uma questão dessa na atividade avaliativa. E qual o papel dessas comunidades na luta? Na verdade, eu estou lendo isso aqui porque várias delas têm alguma coisa a ver com as questões, né? Dessas comunidades na luta contra a escravidão no Brasil no século XIX. Então, a resposta, né? Muitos quilombos os abolicionistas se formaram no século XIX e foram organizados por pessoas que lutavam contra o regime escravista. No final desse século, esses locais ganharam força e ajudaram a pressionar o governo a acabar com a escravidão do país. Então, eles eram, né? Uma terra que era da elite, né? De pessoas que eram a favor da libertação dos escravos e esses grupos, eles davam, né? Essa terra ou emprestavam essa terra para virar um quilombo e assim ficar mais fácil com que esses negros tivessem maior tempo de liberdade. A revista, ainda na mesma página, ao lado, foi publicada na revista, a imagem ao lado foi publicada na revista ilustrada em 1887 e fez referência às fugas das pessoas escravizadas para quilombos abolicionistas que se tornou cada vez mais práticas comuns do período. Com base na análise da imagem, respondo as questões. A. De que modo a imagem representa o poder dos senhores de escravos diante da fuga generalizada de pessoas escravizadas para o quilombo abolicionista, né? Aí a resposta é mais ou menos. A imagem mostra um homem branco com chapéu e bota tentando agarrar um homem negro sem calçado que foge com uma trouxa nas costas. Enquanto ele tenta agarrar um escravizado fugido, muitos outros escapam. Dessa forma, a imagem representa o senhor perdendo o controle sobre as pessoas escravizadas. E B. Com base no que você estudou no capítulo, é possível dizer que essa imagem mostra uma visão favorável ou contrária à manutenção da escravidão. Justifique sua resposta. Seria mais ou menos isso, né? Pode-se dizer que a imagem critica a escravidão e defende a causa aborçanista, já que ela ridiculariza o senhor de escravos e destaca a perda de poder com essa figura. Vale lembrar que esse tipo de imagem era uma chave de humorista, por isso a importância de representar a figura poderosa de forma ridicularizada. Gente, eu vou só falar aqui, né, a página 36, 37, tá? Talvez vocês não tenham feito todas essas, mas eu vou falar quais são as respostas certas. Se você fez, é bom porque ajuda a estudar. Na verdade, quem quer prestar vestibular um dia, já vai acostumando desde já. Mesmo que eu não peça, faça essas atividades, se tiver tempo, para poder ir acostumando a fazer a resposta fechada. Mas a resposta certa, da 1, é a D. Se vocês quiserem circular aí. Da 2, é a B. Da 3, é a E. Da 4, é a A. Da 5, é a E. Da 6, é a D. Da 7, é a C. Da 8, é a A. Da 9, é a D. Temos um minuto. Quem não colocou o nome no chat, coloca. Gente, acabou a aula. Minha bateria está na índice. Muito obrigada, viu, pela aula de história que vocês tiveram comigo durante esse ano. Foi muito bom conhecer vocês um pouquinho mais, mesmo que ir online distante. O que eram quilombos abolicionistas? Eles eram quilombos, né, de pessoas fugidas, mas de terras da elite. Então, pessoas que tinham dinheiro e cediam, emprestavam aquela terra para as comunidades ficarem ali, e assim é mais difícil o governo entrar, porque a terra é privada, entendeu? É de alguém já. Tá bom? Elias, Esther, Davi, Tiago, Maria Vitória. Muito obrigada, gente. Fiquem com Deus. Até mais.